Oi Tati, Camila, bom dia, oi Elisângela, Paula, Fabi, Laura, tudo bem? Oi Rô, oi Li, bom dia! Tudo bem, gente? Eu vou montando as minhas caixinhas aqui e nós vamos conversando e vocês podem perguntar aí o que vocês quiserem, o que vocês têm de dúvida sobre papelaria e encadernação e vamos começar, tá bom? Tô fazendo um bloquinho A6 com o Aireô 5 oitavos, quantas folhas 90 gramas eu coloco? 60 ou 80? 5 oitavos eu colocaria 60, tá bom, Paula? Eu acho que 60 vai ficar melhor, porque se você for colocar a capa dura, ele vai ficar muito apertado, se você colocar 80. Tô com dificuldade de imprimir a agenda A5, qual a sua dificuldade? É o tamanho ou a ordem das folhas? Comprei uma guilhotina A3, posso cortar cartão cinza nela ou vou estragar a faca? Ó, eu tenho uma guilhotina aqui, ela é A4, ela é facão, eu corto o cartão cinza nela de boa. Sempre cortei, tá? Ela tá, e ela é bem velhinha já, tem 6 anos, e eu corto, sempre cortei, e ela tá de boa. Quem tá no YouTube tá vendo meu filho, né, gente? Hoje é dia livre aqui, hoje é feriado, então ele tá no celular. Tô com dificuldade em deixar o Aireô redondinho, uma luta. Raquel, eu tenho dificuldade com os 5 oitavos na The Sync. Na The Sync ela fica, é difícil dela ficar, de ficar redondinho mesmo, mas na Ecentrix fica bem bonitinho. Te assistindo e fazendo 35 lembrancinhas de maternidade, que linda, primeira vez, Thaís? Seja muito bem-vinda. Tô vendo alguns comentários sobre maquinário, por ser o primeiro contato, não tenho, ainda não tenho, nem condições. Será possível conseguir fazer algumas coisas, será? Ah, Raiane, você, aqui a gente vai utilizar, pra criar, né, os produtos a gente precisa de um computador, ou você pode criar no celular, se você quiser, tá bom? E de uma impressora, se você não tem impressora, você pode imprimir na gráfica, tá? Criar a sua arte no celular e pedir pra imprimir na gráfica ou na papelaria, tá bom? É isso, o restante é tesoura, cola, régua e papel, tá bom? Olha, fiz ela, Fri, com álcool em gel, mudei o tema, é linda, né? É essa daqui, ó. É desse kit aqui, ó. Gente, olha isso daqui de kit de maternidade. Durante o minicurso, eu vou mostrar todas as possibilidades da papelaria pra vocês, tá bom? Por isso que esse material tá todo aqui, ó. Essa caixinha aqui, ó. Só que aqui tá faltando rótulo, né? Deixa eu ver se a azulzinha tá com rótulo. A azulzinha tá, ó. É isso aqui, ó. Olha que coisa mais linda. E esse daqui é o rosinha, só que tá sem o rótulo rosa. Mas é uma caixinha pra mini hidratante, mini sabonete ou álcool em gel, né? E uma gracinha muito linda. E aqui nós fizemos o kit completo de maternidade, que é a sacolinha. Sacolinha não, a caixinha arrufada, né? Com alça. O bloquinho, igual eu vou ensinar pra vocês, ó. O mesmo bloquinho que eu vou ensinar pra vocês. A sacolinha. A sacolinha. O bloquinho. Essa daqui. A caixinha de mini hidratante, né? Que eu já mostrei. E o chaveirinho de post-it. Uma graça, né? Lindo, lindo, lindo. E esse kit nós fizemos em duas estampinhas. No rosa e no azulzinho. E o rosa tem todos esses itens também. E o azulzinho também tem todos esses itens. Olha só, gente. Vamos fazer uma conta aqui. Esse kit aqui, por quanto vocês venderiam, né? Eu não fiz a precificação dele. Mas vamos pensar que um kit desse completo, ó, com a sacolinha, duas caixinhas, um bloquinho e um chaveirinho de post-it. Um kit desse aqui, eu não sei, deixa eu pensar. Três, cinco, dez, vinte. Vamos supor que custe uns quarenta reais, tá bom? Tô chutando totalmente sem precificação, tá? Quarenta reais você vender um kit desse. É claro que tem público que vai comprar de você o kit completo, né? Pra entregar na maternidade. Porque a gente tem que atingir clientes com todos os poderes aquisitivos, tá bom? Então tem aquela mãe que vai comprar um kit de quarenta reais pra dar pra todo mundo que vai visitar na maternidade, certo? Porque tem mães que compram muito mais do que isso. Mas tem aquela mãe que vai querer essa caixinha aqui. Só isso. Então você tem produtos pra oferecer pra todas as clientes com todos os bolsos. Então você consegue oferecer uma caixinha de seis reais, oito reais, cinco reais que seja, né? Dependendo aí da sua precificação. E você tem um kit completo pra oferecer também. E você também tem ou só essa caixinha, ou só o chaveirinho de post-it, ou só o bloquinho. Então, assim, são muitas e muitas opções. Se você vender um kit desse daqui completo, vamos supor, de quarenta reais, você já pagou mais do que a prestação, mais do que a metade da prestação do curso inteiro. E você pagou mais do que a metade da prestação e tem o curso inteiro pra você assistir e produzir. Nossa, centenas e centenas de coisas, de caixas diferentes, de datas comemorativas diferentes, de opções diferentes. No minicurso também a gente vai falar sobre isso. Tudo que a papelaria era antes e tudo que... E ela se tornou hoje. Todas as opções, um mundo de possibilidades, tantas coisas que vocês podem fazer. Então, a gente vai falar sobre tudo isso nesse minicurso. Por isso que é conteúdo de curso pago. Tá bom? A gente abre aqui, ó, todas as possibilidades que existem na papelaria pra vocês. Então, não percam, tá bom? Se inscrevam, participem, porque vai valer muito, muito a pena. Vai abrir a mente de vocês pra esse mundo de papelaria. Vai abrir os horizontes de vocês. Pra vocês que acham que papelaria é só caixinha de aniversário, só festinha de aniversário. Gente, é um mundo de opções, tá bom? E a gente vai falar disso aqui. Durante o nosso minicurso, tá? Então, participem. Pri, nesses dias você mostrou um bloquinho que vinha com uma caneta presa. Qual o nome daquela pecinha? É... Sou parte de caneta mesmo, o nome. Tá? Vem de lá na Artesana Cartonagem. Deixa eu guardar aqui. Ó, e tem o rosinha. Não mostrei o rosinha, né? Aí o rosinha aqui tá só faltando rótulo. Aí o chaveirinho do pastite. O bloquinho também. E a sacolinha. A caixinha de almofada. E a sacolinha. Tá bom? E quem tá no curso tem tudo isso, tá? Dentro do curso tem esses dois kits. Tem a aula, a montagem, o esquema todo. A criação da arte de cada peça dessa. Tem tudo lá. Então, quem é minha aluna, não passa perto. Só passa perto se não quiser fazer, né? Se ficar só olhando, assistindo e admirando, né? Mas, se entrar e arregaçar as mangas, é por isso que as meninas não têm dificuldade pra pagar. Tá bom? Então, quem entra decidida que vai fazer, não tem dificuldade nenhuma. O curso é muito barato, perto do que ele te proporciona, tá? Mas, a gente vai falar disso outro dia. Hoje, então, é momento. Deixa eu guardar aqui e continuar montando minhas caixinhas. Linda essa sacolinha, né? É linda, linda, linda. E foi toda, toda feita sem nenhuma máquina. Tá bom? Tudo cortado na tesoura, no estilete, com régua. Tudo, tudo pra você entender e perceber o quanto isso é possível pra você, tá? Eu me apaixonei por tudo isso. Ainda com professora simpática e paciente dessa, melhor ainda. Obrigada pela paciência. Bete, um beijo, linda. Obrigada, viu? Pri, essa sacolinha é de uma folha só? Ou tem no curso a sacolinha de uma folha só? Tem no curso a sacolinha de uma folha só. Essa daqui são duas folhas, tá bom? Essas são duas folhas, mas lá no curso tem sacolinha também de uma folha só. E dentro do grupo das alunas exclusivo tem um link lá com várias sacolas de vários tamanhos e de vários formatos diferentes pra vocês, tá bom? No curso você ensina o topo de bolo? Eu ensino o topo de bolo simples básico, tá? Aquele simples feito com uma folha só, que é pra você fazer um monte e você vender rápido e fácil. Também tem uma aula lá sobre topo de bolo em camada, tá bom? Como fazer as camadas pro topo de bolo, tá? Assim, ó. Como fazer essas camadinhas aqui. Ó. Tá? Tem aula lá também. Mas não é aprofundado em topo de bolo não, tá? Mas você consegue fazer muito. Eu tenho aluna aqui que fez... Pagou o curso inteiro só com a primeira aula de topo de bolo, né? Que bom, vai iniciar com a tesourette. É isso aí. Eu vou trabalhar com papel. Descobri esse amor há pouco tempo. Estou amando. Obrigada, Gi. Muito obrigada. Lu, a gente vai ter a resposta do preço final entre quinta e sexta-feira, tá bom? A gente tá negociando aí o máximo pra deixar o melhor valor pra vocês. Sou aluna nova por aqui, caí de paraquedas. O que precisa ter pra quem quer começar? Dri, a primeira coisa que você precisa fazer é se inscrever no minicurso, tá? Se inscreve porque lá a gente vai falar tudo isso que você precisa saber, tá bom? Fiquem tranquilas. Deixa eu montar outra caixinha. Vamos montar outra? Qual produto rápido e simples você indica pra quem quer fazer ou nunca trabalhou? Vou falar disso também. Todos os produtos que dá pra vocês começarem. Quão fáceis e quão vendáveis eles são, tá bom? A gente vai falar disso tudo no minicurso. Bom dia, Pri. Vai ter algo no minicurso que não tenha no nosso, das alunas? Não, Andréia. Não, tá bom? Tudo que eu vou falar no minicurso, vocês têm lá no curso pago. Muito mais completo e mais explicado e com todos os detalhes, tá bom? Então, você que é aluna, que não consegue assistir, não vai poder participar, não se preocupe, tá? Porque tudo que vai ser ensinado aqui, vocês têm lá com muito mais tempo, né? Pra ensinar, tá bom? Ó, coloquei o link aqui pra vocês, tá? Pri, o app estúdio que você falou, consigo baixar no Play Store? Não, Raiane, o programa de estúdio é um programa de computador, tá? Ele não é de celular. Onde posso comprar cartão a cinza? A4, só encontro a 5, Laura. Na Coltip vende, tá? Na internet, tá? Na Coltip vende, na Fibrap também vende, SF Criações, Artesana Cartonagem, o que mais, gente? No Mercado Livre, no Shopee, todos esses lugares tem, tá? Tá? Não tenho silhuete, mas baixei o programa só pra fazer o curso. Mas é isso mesmo, Erika. Exatamente isso que vocês têm que fazer, tá bom? Não precisa ter silhuete pra usar o programa do estúdio. Nós vamos usar o programa do estúdio aqui no nosso mini curso. Eu vou criar arte com vocês aqui no programa e a gente vai cortar na tesoura. Então, não precisa. O Silhuete Studio, ele pode ser exclusivamente um editor pra você criar os seus moldes, as suas artes, pra você fazer o seu produto e depois você faz uma... Precisa tirar a espessura das linhas, né? Tem um método ali que você faz pra você cortar na silhuete e tem um outro passo a passo que você faz pra cortar na tesoura. E é exatamente isso que eu vou ensinar pra vocês. É exatamente isso que a gente vai fazer, tá bom? Então, não se preocupem em relação a não ter silhuete e usar o programa. Vocês podem utilizar sem problemas. Não dê, hoje não vou liberar nada, tá? Essas caixinhas aqui é o que tá aqui, porque já foi... Tá lá no curso e eu vou mostrar pra vocês durante o mini curso. Mas essas caixinhas que a gente vai fazer no mini curso vão ser liberadas durante as aulas do mini curso. Raiane, você entra no site silhueteamerica.com e lá você clica em programas e baixar programa, tá bom? E é lá que você faz o download. Já estou inscrita, muito bem! Pris, ô Luna, gostaria de participar do mini curso. Fiz minha inscrição, não recebi confirmação. Keila, sem problema. Se você estiver em algum grupo de WhatsApp, pode ficar tranquila, tá bom? Certo? Ô Lulu, avisa o papai que a mamãe mandou uma mensagem, por favor, pra ele. Ó, Tati, aqui. Gente, o mini curso já ensina a ganhar dinheiro. O curso, então, te ensina a multiplicar. Podem comprar sem medo. É mega atenciosa e mais que professora, é um anjo. Ai, Tati, que linda. Obrigada. Obrigada, meu bem. E eu vou conseguir pagar o curso só com o valor da parcela, com dois cartões. Ah, quem não tiver o limite total do curso no cartão, só pode pagar em dois cartões, tá? Desde que sejam os dois cartões de crédito. A gente vai falar tudo isso também lá no domingo, tá bom? Minha silhuete não corta em cima da marca. Minha silhuete não corta em cima da marca. Depois que imprimo e coloco pra cortar. Tô apanhando pra configurar. Preciso do curso. Ela ensina isso? Ensina sim. Lá tem uma aula de primeiro corte com a sua silhuete. O primeiro, pra você ligar, instalar e assistir a aula junto comigo, fazendo ao mesmo tempo. E ali eu ensino você cortar com a marca de registro, sem marca de registro. Tem um arquivo ali pra você cortar do zero junto comigo. E eu te mando o arquivo e você vai fazendo junto comigo ao mesmo tempo. Eu te mostro onde você tem que colar a base, onde você tem que colocar o papel na base, a base na máquina, configuração, tudo, 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 tudo. É pra vocês não passarem aperto. Vou montar uma caixinha aqui de esmalte, vamos? Ó, hoje eu tenho que terminar 11 horas, tá? Hoje eu tenho que terminar 11 horas, porque eu vou sair pra almoçar com os meus pais, com os meus tios. E depois eu volto pra trabalhar e volto pra gente fazer a nossa live, tá? Olha que bonitinha a caixinha impressa, frente e verso, ó. Que linda. Fica linda, né? Vamos montar essa caixinha aqui pra vocês verem como fica. Se inscrevam. É um grande passo pra quem quer entrar na área. Aprendi a mexer no estúdio com a Pri. Ai, Raiane, linda. Quanto tempo dura cada aula? Tem mais de 190 aulas. 190 foi a minha última contagem, né? Depois de 190 eu coloquei mais um curso lá dentro só de bótons pra vocês. Então tem mais de 190 aulas, tá? Tem aulas com todos os tempos que você pode imaginar. Tem aula que tem bastante tempo, tem aula que é mais curta. Mas o tempo da aula não é o importante, né? O importante é o conteúdo. E aí o conteúdo está show de bota. O curso ensina a fazer miolo de agenda? Não. Miolo de agenda? Não, tá? Ensina a fazer miolo de caderno. Miolo de bloquinho. Miolo de planejamento semanal. O que mais? Miolo de diário de oração. Mas o curso não tem miolo de agenda, não. Tem encadernação, sim. Tem acho que entre 15 e 20 aulas de encadernação lá no curso, tá bom? Mas é um módulo de bônus de encadernação básica pra vocês começarem, tá bom? Pri, essas caixinhas você vai liberar os arquivos nesse mini curso? As caixinhas que eu mostrei. Essas aqui, ó. Esse daqui é o kit do mini curso, tá bom? É isso aqui. E o bloquinho que estava aqui que eu não sei onde eu pus. Ai, gente, não sei. Esse aqui, ó. Esse é o kit do mini curso, que vocês vão sair com ele pronto pra ter já o primeiro kit do portfólio de vocês, tá? Os produtos mais vendidos, eu escolhi. Caixinha, milk, sacolinha e bloquinho. Os três mais vendidos, vocês vão sair com eles prontos. E sabendo criar outras artes dele mesmo pra vocês venderem outras artes, tá? Com um mês de curso, comprei minha encadernadora Essentrix. Só não paguei todo o curso porque parcelei no cartão. Mas se inscreva, não vão se arrepender. Obrigada, Vanessa. Linda. Bom dia, Suzy. Tem o Epson, consigo imprimir nela? Ela consegue sim. E a gente vai falar de impressoras, tá bom? Amanhã nós vamos falar das impressoras. Quais são as mais indicadas? Qual o nome desse tema aqui? Esse aqui é fazendinha. É o tema de fazendinha. E eu escolhi um tema pra vocês neutro, né? Ele tá bem vermelho e tal. Mas assim, é um tema que vocês podem utilizar pra menino e pra menina. Vocês podem mudar aqui, ó. Se vocês podem fazer pra menino e quiserem, né? Mudar, vocês podem colocar aqui, ó. Esse xadrezinho, ao invés de ser vermelho. Podem colocar um xadrezinho verde, amarelo ou azul mesmo, né? E aí vocês conseguem mudar, tá bom? Então, isso tudo vocês vão aprender no minicurso. Vou montar essa caixinha de esmalte aqui. Eu vou mostrar pra vocês que coisa mais linda que ela é. Todas essas caixas aqui, ó. Todas essas caixas aqui, ó. Que tem mais ou menos umas 40 caixas. Aqui. É... 10% do que tem no curso. Eu queria fazer tudo que tem no curso antes de começar o minicurso pra mostrar tudo pra vocês. Mas eu não consigo. Porque é muita coisa, né? Eu criei tudo. Enquanto eu tava gravando as aulas, eu fui criando tudo. Só que depois eu fui jogando tudo fora. Porque eu não tinha espaço pra guardar. Então, hoje eu tenho espaço e eu queria produzir tudo de novo. Mas, gente, eu não dou conta. É muita coisa. Todas essas 40 caixas que tem aqui, não é 10% do que tem lá. Então, assim, eu vou conseguir um dia terminar. Mas não vai ser dessa vez, eu acho. Eu acho que não vai ser dessa vez. Quem ainda não se inscreve, eu posso se inscrever? Pode. Pode sim. O link tá disponível aí pra vocês, tá bom? Na bio e também está no... Nos stories que eu coloquei hoje. Comprei seus kits, mas não sei mudar a imagem do estúdio. Lu, pra você mudar, é só você desagrupar, tá? Desagrupa e vai sair a imagem toda. E aí você cria outra imagem por cima do molde. Se eu não conseguir comprar o curso agora, fica em alguma plataforma pra comprar depois? Hilda, não. Eu... A gente abre as inscrições cinco vezes durante um ano, tá bom? Porque eu tenho uma equipe de suporte, né? Pra atender as alunas. Então, eu não posso deixar o curso aberto pra vocês comprarem quando quiserem, porque senão eu não dou conta de responder as meninas com a qualidade que eu gostaria. Então, a minha equipe não dá conta de responder, de ajudar as meninas da forma como eu quero que elas sejam ajudadas. Então, por isso que a gente só abre cinco vezes as inscrições durante o ano, tá bom? Então, se não comprar agora, só numa próxima turma quando tiver, tá? Muita! Caixas e moldes lindos vão me desafiar a fazer todas também. Ai, lindos do céu! É muita coisa, né? Sou aluna de setembro. Quero saber se a Camel 4 corta com o estúdio da versão mais antiga. Meu programa trava demais. Sara, a minha Camel 4 também, né? Que eu mais uso é a Camel 4. E a minha versão é a 4.3.370. Não é a versão atual, tá bom? Não é nem a 4.4. Então, corta sim, tá bom? Eu uso ela. Eu cortei todas essas caixas aqui, e essa semana, a semana passada, na Camel tá com esse programa. 3.370. Você ensina em algum vídeo desagrupar? Você clica em cima do molde com o botão direito do seu mouse e vai ter a opção a desagrupar. E você tira toda a arte do seu molde e ele fica limpo. Qual a sua impressora? A minha impressora, hoje, que eu mais uso, que fica aqui do meu lado, que eu imprimi todas essas caixas, que eu imprimi tudo aqui, é a Canon G3110, tá bom? Mas hoje eu também tenho aquelas ali, ó. Que são as impressoras mais profissionais, né? Que são a Workforce e a Canon e X6810. Quem não recebeu informação no e-mail, não tem problema, tá bom? Não se preocupa, porque vocês, estando nos grupos, vocês vão receber todas as informações, tá? Ai, Elisabeth, que linda. Quanto tempo a plataforma ficou disponível para quem compra? Fica disponível? Depende da turma, tá bom? Cada turma a gente abre com um tempo, um prazo diferente, tá? Essa turma aqui tem um prazo também diferente e aí a gente vai informar lá no minicurso para vocês, tá? A minha não sincroniza, não sincroniza? Oh, meu Deus. Deixa eu colar os apliques aqui e eu já vou mostrar para vocês que a caixinha ficou pronta. Peraí, deixa eu pegar um esmalte e uma lixinha também, porque eu quero mostrar para vocês mais uma. Peraí, ó. Que lindinha. a caixinha de esmalte e ela vem com... Ah, deixa eu colar os apliques. Será que eu consigo estando sem dinheiro para começar? Araceli, é o que eu falei para vocês. Vocês não precisam esperar ganhar o dinheiro para fazer as coisas, tá bom? Dinheiro a gente não ganha, a gente faz ele, né? Então, se vocês estiverem dispostas a fazer o dinheiro chegar e acontecer aí, tenho certeza que você consegue sim. Meire, 17 horas, tá bom? Amanhã às 17. Fri, trabalho pelo celular. Estava pesquisando para comprar um notebook. Qual me indica? Eu vou falar para vocês amanhã sobre notebook também e eu vou falar qual é o que eu uso, tá bom? Vou colocar toda a configuração lá para vocês do notebook que eu uso. Do meu, que está aqui, na minha frente. Que eu uso todos os dias. Queria uma sala igual a sua, toda completa. Um sonho. Bete, quantos anos? Sabe quantos anos demorou? Sete. Foram sete anos para isso aqui acontecer na minha vida. Viu? Então, eu comecei numa mesinha de jantar na sala da minha casa. Depois eu fiquei, eu fiquei cinco anos na mesinha da sala. Depois eu fiquei um ano no quarto do meu filho. Foi esse ano. Faz alguns meses que eu estou aqui. Então, tudo isso acontece com o tempo, né? Tem que ter paciência. Estão amando. Obrigada. Meu sonho é me tornar sua aluna. Todas as vezes acontece alguma coisa, mas não desiste. Conseguirei. Rita, tenho certeza que sim, viu? Colar as camadinhas aqui. Como são as balinhas? Quais balinhas, Rose? Balinha personalizada? Eu tenho uma balinha aqui. Vou te mostrar. Olha, quem mais ama camadinhas? Olha que lindeza. Ai, é verdade. Pri, mesmo fazendo só por hobby em cadenação, você tem me ajudado muito. Gratidão. Que linda. É isso mesmo. Você sabe que eu tenho muitas alunas que não querem trabalhar com papelaria? Elas querem só ter uma terapia, um lazer, uma distração. E tá tudo bem, né, gente? Tá tudo bem. Percebi que você usa outras marcas de impressora. Eu sempre tive medo da Canon. Tenho duas Canons aqui, viu? Tenho duas Canons. E uma Epson. Tenho uma Brother queimada. e eu tenho uma Laser HP. Mas ela não tá aqui. Mas eu tenho essas. Olha, a caixinha. A tampa da caixinha. E ela é uma caixinha gaveta, ó. Fiz a caixinha de Natal. Fiz a caixinha de Natal. Postei nos stories. Mas você não viu, gente? Essas últimas semanas, eu não tenho conseguido ver nada de stories, de o que vocês me marcam, o que vocês postam. Olha, que linda. É uma caixinha de esmalte. Ó. E é de Dia da Mulher, mas quando você sabe criar, né, você consegue fazer de qualquer tema que você quiser. Muito bonitinha, né? Mais uma. Que horas são, gente? 54. Linda, né? Imprimia na lan house, montava em casa. Sentava no canto do sofá com o quadro negro no colo. É isso aí, gente. É isso mesmo. É assim que a gente faz as coisas acontecerem. A gente começa e depois melhora. Vou montar a última. Qual vocês querem que eu monte? É esta. Ah, esta daqui também é uma de esmalte, ó. É uma de esmalte e lixinha. É essa. Só que é um outro modelo de esmalte e lixinha. Também tem os apliquezinhos aqui. E tem... Ai, é linda essa também. Ó, qual vocês querem que eu monte agora? Só dá tempo de montar mais uma, ó. Qual? Essa ou essa? Já pensei nessa caixinha pro Natal. Já pensou, gente? Então, isso daqui, ó. É isso que eu falo pra vocês. É isso que eu ensino as meninas lá no curso. Ó, enquanto vocês vão decidindo aí. É isso que eu ensino as meninas no curso. Por que que eu acho tão importante vocês aprenderem a criar arte, né? Lá no curso tem mais de 40 aulas ensinando vocês a criarem artes. E por que que isso é tão importante? Porque você pega um molde qualquer, ó. Você pega um molde dessa caixinha aqui e você faz pra qualquer data comemorativa. Você faz pra presentear manicure, as manicures presentear às clientes. Você faz de chá de lingerie, de chá de cozinha. Você faz de Natal, de Dia das Mães, Dia da Mulher. Você faz de Outubro Rosa. Você faz de tudo, de aniversário, de lembrancinha de aniversário, de mulheres, né? Você faz qualquer coisa, desde que você saiba criar a sua arte. Não ficar escrava de artes prontas das pessoas. Se você tem um molde e você tem kit digital e você tem conhecimento, você cria o que você quiser. É por isso que eu bato na tecla de que tem. Pra trabalhar com papelaria personalizada, tem que saber personalizar. Tem que saber criar. Tem que ser independente. Vocês querem ser do time. Nos grupos de Facebook, vocês querem ser do time que doa ou do time que pede doação. Porque se vocês entram... Eu não entro mais em grupo de Facebook nenhum. Não vejo nada porque me faz mal, né? O que eu vejo lá não gosto. Mas assim, hoje, né? Porque antigamente era muito legal. Às vezes eu comecei a ensinar em grupos de Facebook. Porque lá em 2016, 2015, era muito, muito legal. Hoje em dia só tem briga, só tem discussão, só tem ofensa. Então, hoje não é mais legal. Mas assim, lá, se você entra lá, se você faz parte de algum desses grupos, vocês sabem. É só uma pessoa postar uma caixinha ali que tem 300 comentários. Cadê o molde? Me dou o molde. Cadê o molde? Você tem o molde? É isso. Então, você quer fazer parte de qual time? Do que vai ali mostrar o seu trabalho e as pessoas elogiam e pedem pra comprar o seu molde? Ou pedem pra você doar o molde? Ou você quer ser o do time, do outro time, que são centenas de meninas que estão pedindo o molde pra aquela lá? Né? Então, qual time você quer ser? 5% das pessoas que trabalham com papelaria sabem personalizar. Você quer ser parte dos 5% ou dos 95%? Que ficam implorando arte pronta pras pessoas, né? Então, esse é o meu objetivo aqui. É ensinar, fiz um curso, criei um método pra ensinar você a criar a sua arte, a vender, a precificar, a atender o cliente, montar o seu catálogo, montar suas redes sociais, fazer todos os processos da papelaria, da encadernação básica, de topo de bolo, criar, ser independente. Independente. É isso que eu quero de vocês. Independência, tá bom? Vamos montar a caixinha? 5 minutinhos eu tenho. Eu ia falar outra coisa, esqueci. Tem gente que quer o molde com o tema que elas querem. É, gente, eu não vejo mais sua. Isso daí me faz mal, sabe? Me faz mal ver as pessoas que querem só as coisas prontas, né? Delas não... Algumas, né? Algumas, né? Não são todas. Deixa eu montar aqui pra vocês. Essa sacolinha aqui. É uma sacolinha de uma folha só com alça e ela tem um lacinho aqui na frente. Eu não sei se eu vou conseguir fazer o lacinho. Que horas são? Tem que sair? Mas eu vou tentar, tá bom? Se eu não tivesse que sair, eu ficava aqui conversando com você. No curso tem alguma explicação de como elaborar cartões? Qual o cartão? Qual o cartão você quer? Cartão de visita? No curso você aprende a criar arte, né? E aí você aprendendo a criar arte, você cria arte em qualquer formato, em qualquer molde, de qualquer tema, de qualquer forma. Então você aprendendo ali, você consegue fazer tudo. Pri, você vai fazer algum curso gratuito de Natal? Não, Dê. Esse é o último mini curso do ano. É o último mini curso do ano. Eu também pedia muito no início, mas depois que aprendi, me libertei. É isso, gente. É isso. Nada melhor do que você querer fazer alguma coisa e conseguir fazer sozinha. Sem ficar pedindo ajuda pras pessoas. Nossa, a melhor coisa é ser independente. E você só consegue ser independente se você estudar, né? Se você aprender, se você se capacitar. Só isso. Você ensina a criar molde? Tem aula de desenho de molde, sim, no curso. Acho que tem três ou quatro aulas lá para vocês aprenderem a criar os moldes de você. Pri, você vende produto pronto já? Não. Não no momento. Né, Li? Mas a minha loja é virtual. Está quase pronta. Tá. Tiago. Olha essa sacolinha, gente. Uma folha só, com fecho automático. O fecho no fundo automático. Essa daqui é uma sacolinha. Eu fiz com essa arte aqui. E aqui vai um lacinho, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer o lacinho aqui rapidinho. Ó, eu vou colocar um lacinho que eu tenho pronto aqui mesmo. Vou só passar o ferrinho aqui. Lindinha, né? Não, gente. Essas caixinhas que eu estou mostrando aqui não é nada de... O que eu vou liberar, não. Tá bom? Estou só trabalhando. Eu estou trabalhando e conversando com vocês, tá? Ai, passou. Eu estou produzindo aqui e conversando com vocês. Ah, meu Deus. Que coisa linda. Olha. Gente, olha isso. Acabei de montar aqui com vocês. Uma folha só. Uma caixinha aqui. Cabe um bombom aqui dentro. Cabe um esmalte também. Cabe ferreiro rochê. Cabe uma pulseira. Uma correntinha. Entendeu? É uma graça. Coisa mais linda. Uma folha. Uma impressão. E 30 centímetros de cetim. É isso. Agora, isso daqui, ó. Foi o que eu fiz para as alunas para o dia da secretária. Tá bom? Foi para o dia da secretária. Imagina isso aqui de lembrancinha de maternidade. Imagina isso aqui de lembrancinha corporativa, né? De escritório, para a escola, dia dos professores, para o Natal. É isso, gente. Para a Páscoa. Pode colocar ovinhos de chocolate aqui, ó. Fazer essa estampa, né? Esse formato, esse modelo. Com uma estampinha de Páscoa. Com uma estampinha de Natal. É isso que eu quero. E olha aqui, ó. Ela presinha com arame. A pessoa pode tirar o laço. Abrir a caixinha sem desmachar o laço. Uma graça, né? Eu ensino a fazer, gente. Tudo. Tá bom? Isso aqui tudo tem no curso. Eu estou montando o portfólio do curso para mostrar para vocês. Tudo isso que eu estou montando aqui tem no curso. Deixa eu deixar ela até prontinha aqui. Ensino sim. Agora, imagina você. Faz um produto desse. Por isso que eu falo para as alunas, né? Se você... Não adianta você entrar no curso e não fazer nada. Porque você não vai sair do zero. Agora, se você entrar, criar o seu portfólio. Começar a anunciar. Começar a mostrar. Começar a fazer as pessoas conhecerem o seu trabalho. Você vende muito. Você paga sem medo. Você paga sem preocupação. Então, só precisa arregaçar as mangas e trabalhar realmente. Eu vou montar essa daqui rapidão. Que essa daqui também, ó. É uma folha só. E é uma caixinha para quatro doces. E ela também está no curso. E ela também está impressa frente e verso. Ó, que linda. Mas o imprimir frente e verso é opcional, tá bom? Vocês imprimem se vocês quiserem. Estou ansiosa demais para começar. Nem tesoura tenho. Qual melhor? Qualquer uma. Qualquer tesoura. Não se preocupe com isso. Qualquer tesoura que você tiver. Ó, essa daqui é uma tesoura ótima. Ela custa 10 reais. Tá? 12 reais. É da Mundial. Ela tem 21, acho. 21 centímetros. E ela é perfeita, tá bom? Pode usar sem medo. Deixa eu colar essa última aqui. Qual o site da sua máquina de bottoms? Oi, Pia. Você está aí, amor? É o Kit Bottom, tá bom? O Kit Bottom. É arroba Kit Bottom Brasil, eu acho. Mas o nome do site é distribuidordebottoms.com, tá? E tem cupom de desconto. E lá no curso tem aula. Tem um curso de bottom para vocês. Onde eu ensino a fazer passante, chaveiro e o espelho. Tá bom? E tem cupom de desconto também para vocês. Pri, tudo que faço, aprendi com você. Não sabia nem abrir o estúdio. Te agradeço de coração. Ai, Geisa, você é um sucesso. Um orgulho, viu? Linda. Estou apanhando ainda no programa, mas se Deus quiser, chego lá. Com certeza, Rosana. Tenha certeza que todo mundo começou igualzinho a você. Todo mundo que abriu o estúdio pela primeira vez não sabia mexer, tá bom? Todo mundo. Não tem uma pessoa que nasceu sabendo mexer no estúdio. Então, fique tranquila que você vai conseguir. Só não pode desistir. Se você desistir, a sua chance de conseguir é zero. Se você não desistir, a sua chance de conseguir é 100%. Então, não desista. Não existe essa opção. A não ser que realmente você não queira mais, né? Aí sim. Estou fazendo a caixinha para a bolinha aquele, que estou apaixonada. Bia, você está fazendo a caixinha do curso? É linda aquela caixinha. Você está fazendo ela? Fala dos presentes para os primeiros inscritos. Ah, vocês não têm ideia do que espera você. Ganhei presentes ótimos no dia das mães. Já escolhi o meu de Natal. Ai, que delícia. Valícia. Vai vir? Porque eu vou pegar a encomenda com os moldes que fizemos aí. Ah, viu? Só isso aí. É isso aí. Sim, ela está fazendo a do curso, gente. Ó. Última dica aqui para vocês, que eu tenho que sair. Ó. Quem é minha aluna e não está fazendo bolinha de Natal, vai perder dinheiro. Tá bom? Então, ofereçam as bolinhas. Quem não é minha aluna também, faça as bolinhas acrílicas de Natal. Vende muito. Vende muito. É sucesso absoluto. Tá bom? E outra. Aí, quem é minha aluna, tem a caixinha linda para colocar a bolinha, né? É uma caixinha muito maravilhosinha. Que você pode vender a bolinha com a caixinha ou sem a caixinha, né? O opcional. Não. Ó, a maior renda do final do ano são as bolinhas. É isso, gente. Não dá para perder. São bolinhas e calendários. Tá bom? Tem uma aluna minha aí, ó. Que fez 4 mil reais só de bolinha o ano passado. E tem aluna minha que esse ano já vendeu mais de 3 mil calendários. É sucesso, gente. Sucesso. Ó, ano passado fiz sem a caixinha. Esse ano eu estou fazendo a caixinha para inovar. É isso aí. Ofereça uma das duas formas, né? Porque quando você oferece a caixinha, com a caixinha, encarece, né? Mas tem gente que gosta, porque a caixinha é linda demais. É linda. Deixa eu colocar os docinhos aqui. Vou mostrar para vocês essa opção e a gente vai encerrar. Tá aí? Tá aí? Olha essa caixinha aqui, chuchu. Tá escrito aqui, feliz dia da mulher, né? É do nosso kit do dia da mulher. Olha esse desenho que ela tem aqui, ó. Na barrinha. E ela é para 4 doces. E ela está impressa por dentro. Olha que diferença que faz quando você imprime a caixinha do lado de dentro. Ela dá um glamour, né? Diferente. Então, cabem 4 caixinhas, 4 docinhos, tá bom? Ou 4 trufas, 4 bombons. E se você não quiser colocar, pode colocar outra coisa aqui dentro também. Uma pulseirinha, um batom, um esmalte. Também cabe. É uma caixinha, né? Normal. E aqui, ó. Ela não tem peixe. Mas o que a gente faz para fechar? Coloca um pedacinho de fita banana. E aí, ela fecha. Ó. Fechadinho. Mesma coisa que está passando aqui, está no YouTube? Está assim, já. Jamília, eu estou aqui no YouTube, tá? No Instagram, no YouTube e no Face. As três ao mesmo tempo. Olha só. Uma folha só, gente. Uma folha. Se você quiser imprimir, duas dentro e fora, são duas impressões. A impressão do lado de dentro, ela é em modo padrão. A impressão do lado de fora é em qualidade alta. Então, assim. Reduz ainda mais o custo. Uma folha. E olha que presente lindo. Que lembrancinha linda. Vocês acham, gente, que papelaria não dá dinheiro? É sério? Que alguém acredita que papelaria não dá dinheiro? Se você se dedicar, se você se esforçar, é sucesso. Ó. Montei quatro caixinhas aqui com vocês. Enquanto estava aqui. Essa. Essa daqui de esmalte. É a mesma coisa. Isso mesmo. As almas vão ficar disponíveis, tá bom? Ó. Essa daqui de esmalte. Acabei de montar com vocês. Tem uma estampinha de esmalte e lixinha. Essa sacolinha aqui. Acabando de fazer. Esse porta álcool gel aqui, ó. Que nós fizemos. E essa caixinha aqui. Tá bom? Que acabamos de fazer. Então, consegui montar quatro caixinhas durante a live. Certo? Querendo ir embora logo pra fazer as caixinhas. Ai, meu Deus. Gente, então é isso. Beijo, gente. Tchau.